Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós vamos fazer um purê de mandioca, que é uma maravilha. Ele é levinho, ele vai ser acompanhado com uma linguicinha caseira, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar aquela mensagem maravilhosa de sugestão, de críticas, que isso é muito importante para a gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim a gente começa a nossa receita. Então vamos aos ingredientes para um maravilhoso purê de mandioca. Então pessoal, uma panela de pressão com água ao fogo. Vamos colocar a nossa mandioca, que já está picadinha, descascada, picadinha. E eu já tirei aquela linha do meio da mandioca. Então nós vamos colocá-la para cozinhar. Vamos deixar durante uns 15 a 20 minutos. E vamos destampar a nossa panela e verificar se ela já está bem macia. Porque eu quero ela bem macia. Porque quando eu for espremê-la, porque eu quero um purê, então aí ela vai estar no ponto certo, bem macinha, desmanchando, ok? Então agora nós vamos acabar de colocar as nossas mandiocas aqui. E voltamos com ela já cozida, ok? Então vamos lá. Então pessoal, nossa mandioca já está cozida, ó, bem cozidinha. Agora nós vamos escorrer essa água e vamos espremer essa mandioca, ok? Para a gente fazer o nosso purê. Então vamos lá. Então pessoal, agora, com o auxílio de um espremedor, nós vamos estar utilizando, nós vamos colocar a nossa mandioca, ó, vamos colocar a mandioca, e vamos começar ó, a espremer para o nosso purê. Aí agora, quando estivermos finalizando, a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, finalizamos a fase de espremer as nossas mandiocas. Agora nós vamos para a parte do cozimento do nosso purê. Então vamos lá. Então pessoal, colocamos uma panela ao fogo, fogo baixo, porque nós estamos trabalhando com uma panela de ferro. Vamos colocar a nossa mandioca. vamos colocar um pouco de creme de leite. Aqui nós estamos utilizando o creme de leite de caixinha. e vamos começar a mexê-lo até formar um ponto de purê. Aí nós vamos mexendo, acrescentando mais mais creme de leite. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, já colocamos todo o creme de leite. Ó. Aí nós vamos mexer bem. Dissolvendo toda a mandioca. E já podemos, acrescentando o nosso tempero. o sal. Vamos colocar uma pimentinha do reino. Aí o o tempero é a gosto. Tá pessoal? E vamos colocar um alho em pó. Ok? que é uma maravilha também esse tempero. E vamos mexer. O fogo sempre trabalhando com o fogo baixo. Tá pessoal? Olha que maravilha, ó. Bem cremoso. Agora vamos mexer aqui mais um pouquinho até finalizarmos a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, o nosso purêzinho já começou a levantar fervura. Já tá cozinhando. Ó. Que maravilha. Aí nós vamos deixá-lo cozinhando aqui mais um pouquinho. Já podemos acrescentar o brilho que vai dar na nossa no nosso purê que é a manteiga. Vamos acrescentar a manteiga. Olha pessoal, que maravilha. Que também vai dar um sabor todo especial. E vamos mexendo. Agora vamos mexer até cozinhar e finalizar a nossa receita. observem que ela vai dando um brilho todo especial. Ó. Olha aqui pessoal, que maravilha, ó. Ó. Que purê maravilhoso. Agora vamos mexer aqui durante uns cinco minutinhos e tá finalizada a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, finalizado o nosso purê. Agora nós vamos reservá-lo e vamos montar o nosso prato com o próximo prato com a nossa próxima receita. E voltamos mostrando o resultado final dessa receita maravilhosa. Então, vamos lá. Então pessoal, o nosso purê de mandioca está pronto. Agora nós vamos degustá-lo junto com a próxima receita que é uma linguiça caseira fritinha. Então, bom apetite! Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse purê de mandioca temperadinho ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe aquela sugestão de uma receita maravilhosa para a gente reproduzir e principalmente críticas. Precisamos de críticas, hein? importante para o nosso crescimento, ok? E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado, até a próxima, tchau! 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 Tchau!